Ora, estamos então aqui no Clube Tirciense com a Thelma Pinto, da ASAS, começou então hoje aqui a ASAS Weekend em Santo Tirso. Thelma, como é que está a correr até agora? Está a correr muito bem, estamos muito felizes de voltar a ter mais uma edição da ASAS Weekend em Santo Tirso, aqui no Clube Tirciense, está a correr maravilhosamente, muito bem, as pessoas estão a aderir muito bem, estão a procurar-nos, o que é muito bom, estamos muito felizes. A semana passada também regressaram ao Porto, tiveram no Mercado Ferreira Borges, como é que correu a semana passada? Também correu muito bem, tivemos dois anos sem entrar no Ferreira Borges, por causa da pandemia, voltámos também em grande e correu, superou as expectativas e este ano tentámos fazer então dose dupla, no Mercado Ferreira Borges e aqui em Santo Tirso, porque a nossa comunidade também merece, e como correu muito bem ano passado, voltámos e está a correr outra vez, mais um ano que está a correr muito bem. Começou então hoje de manhã, até quando é que estão cá e quais são os horários? Olha, começou hoje às 11 da manhã, até às 20, amanhã o mesmo horário, ou seja, vamos estar até dia 8 de dezembro, do horário das 11 às 20, todos os dias. E o que é que se pode encontrar aqui? Muitas coisas, muitas boas prendas, solidárias e sustentáveis, que é o nosso lema, tem desde testes lar, roupa de mulher, roupa de homem, criança, loiça, bijuteria, tem uma panopla de coisas, procurem, não sei, coisas giras, baratas e estão a ajudar, isso aí é fundamental. Todo o dinheiro que vocês conseguem em Angariara é aqui, Roberto, a favor da Associação? Sem dúvida, isto aqui foi um trabalho muito prazeroso, é difícil, mas prazeroso, porque foi tudo que temos cá, foram doados por empresas, tudo desde as roupas, desde a publicidade, tudo, tudo, tudo é doado. E depois, Roberto, a favor da instituição. Só é possível, com uma equipa fantástica que temos, desde colaboradores, voluntários e amigos, que depois, dentro do seu tempo livre, fins de semana, feriados e folgas, vêm para aqui para nos ajudarem, todos, todos nos ajudam a concretar este nosso desafio, que é Angariar Fundos para a nossa instituição. Obrigada.